Só esse meu amigo que compra um carro novo e faz eu dirigir, gente... Não precisa tudo que o carro não tá amaciado mesmo. Ah, a van tem que amaciar também. Tá amaciado. Ah, não, perfeito. Então, 100% na Tora. Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje, eu quero trazer a visão do motorista dessa van. Algo tão curioso que eu trago com a minha Ferrari 458. Eu trouxe com o 911 Turbo S que eu tenho também. Trouxe com tudo que é carro e agora nós vamos acompanhar numa van. Então, se alguém tem curiosidade, vamos andar de van e eu quero trazer a visão do motorista. Então, vou colocar aqui a câmera na cabeça e vamos lá. Tirar aqui o boné. Deixa eu tirar também a carteira e a bateria extra aqui. Colocar com cuidado, que, poxa, carro novinho, sempre bom ter cuidado. Então, vamos lá. Cinto. Vamos colocar o cinto aqui. Ah, eu travo aqui pressionando mais forte. Porra, legal. Aí, travou. Você trava exatamente na posição que você quer regular aqui o banco, né? Então, aqui mais ou menos só pra ser algo. Ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar os retrovisores que eu não consigo ver nada. Então, ajeitando aqui. Ele tem detector de ponto cego e retrovisões ofuscantes. Que legal. Então, vamos colocar aqui. Ajeitar agora o da direita. Pra baixo. Pegando mais um pouco o final do carro. E é basicamente isso. Então, vamos locar o carro. Locou aqui. Pra colocar aqui em drive, coloquei o pé no freio. Ele já tirou o freio de mão automaticamente. E aqui, deixa eu seguir que o meu amigo vai passar aqui. E nós vamos seguindo ele. Matos, tu tá muito bonito, né? Então, isso não é mentira, não. Ó, eu vou até mandar uma foto pra tua esposa. Manda, manda. Deixa eu mandar pelo Instagram. É a segunda vez que você tenta me vender uma van, Alex. Eu já tentei. Já, galera. Vocês não estão entendendo. Primeira vez você comprou uma Honda. Foi, uma Odyssey. Eu comprou uma Honda. Eu fui de Ferrari lá no dealer, comprar. Não, eu sei que você... Depois que você foi no dealer, você foi na minha casa. Porque ele tava aí tirando a foto pra mandar pra minha esposa. Pera aí, vamos mandar mais uma. Pera aí. Aí. Ele foi lá em casa porque ele tava alucinado que a van era muito incrível. Era o melhor carro que ele tinha. Era muito grande. Você tava maluco que tinha aspirador na van. Graças a Deus. Tinha aspirador. Graças a Deus, ele tá melhor, né? Então, ele realmente gosta bastante de van. Como eu tava falando, não é a primeira van dele. Então, já coloquei aqui no drive. O carro tem push start pra andar. O farol já tá no automático. Caramba. O volante é muito macio. Mas assim, muito macio mesmo. Não é mais ou menos, não. E aqui eu tenho... O tanque tá cheio, né? E aqui eu tenho também a porcentagem da bateria. E a bateria já recarregou. Já tá em 6%. Que antes tava em 1%. Já tá em 6%. Então, aqui vamos fazer a volta. Agora, o isolamento. É incrível. Que isolamento incrível. Ah, e aqui até avisa quanto que eu... O porcentagem que eu tô usando da... Da... Do power, né? Olha, o isolamento do carro é realmente incrível. O conforto é muito grande. Engraçado. Eu consigo escutar. Realmente, eu acho que o freio regenerando. Ele faz um barulho. Não sei se vocês conseguem pegar. Mas, ó. Deixa eu tentar frear aqui um pouco, ó. Vocês conseguem ver como se fosse um assoviozinho de leve? Agora são... Estamos falando em 7,6. Então, o trânsito tá um pouco pesado. E agora o carro tá completamente desligado. E, curioso, eu não tenho nem um conta-giros. Eu só tenho a velocidade aqui no meio. Então, o que que eu mudo isso daqui? Ah, isso aqui eu tenho pressão de pneu. Ah, e aqui eu tenho uma velocidade, se eu quiser, maior, ó. Ah, e aqui eu também tenho as informações híbridas, ó. A bateria eu tenho 2 milhas. E a gasolina eu tenho 286. Ele me dá o total. Aqui ele me diz o consumo. Aqui ele me diz o áudio. Sem mensagens. Então, vamos deixar a velocidade. Então, parou aqui. Pra direita. Ele aqui ainda tá no elétrico. Ele tá 100% no elétrico. Aí, agora entrou o motor. Mas o motor dele é muito silencioso. Muito silencioso mesmo. Incrível. Lá pra amarelo. É só atenção. É. Muito, muito legal mesmo. Um carro diferente, né? Pra quem é realmente um carro, pra quem tá procurando espaço, né? Realmente precisa de espaço. Tem muito filho. Então, tem uma proposta bem específica, né? Eu até brinco com o meu amigo que ele fala. Não, você vai acabar comprando uma. Você vai acabar comprando uma. Eu falo. Cara, eu entendo porque você compra uma. Porque faz sentido. Eu sou eu e minha esposa. Eu vou usar sete bancos pra quê? Então, assim. E na realidade, a maioria das vezes, diariamente mesmo, eu saio sozinho e ela sai sozinha, né? Porque cada um vai pra um lado, né? Em questão de trabalho. Então, e mais no final de semana que nós acabamos saindo juntos. Usou durante semana pra jantar, mas realmente é um carro que atende muito bem quem tem família. Então, aqui vamos pegar a Freeway. Agora é um carro que andando assim, devagar, você realmente não nota falta de potência, né? Eu também não tô querendo dar um pé fundo, né? Porque o carro é novinho, né? E é sempre bom amaciar. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas o carro tem 28 milhas, ó. Então, é novo, novo, novo. E, literalmente, eu tô dirigindo antes do que o dono. Então, tem que se ter muito respeito com o carro pra não ter como acontecer alguma coisa, né? Vamos aqui. Engraçado que eu não consigo nem ver de que marcha que ele tá, né? Porque ele não me fala marcha, não me fala nada. Aí, agora, a bateria tá dizendo que tá menos de 1%. Então, vamos aqui pra esquerda. Galera, eu tô impressionado com o isolamento acústico do carro. Isolamento acústico muito bom. Sabe assim, considerando o preço do carro, né? E, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas esse carro, ó, nós temos aqui, ó, 54 mil e 400 dólares que foi, mais taxa. Então, é um carro que aqui nos Estados Unidos não é um carro considerado caro, né? Então, é um carro que, se nós formos colocar, eu acredito que esteja por volta de uma classe média, né? E ele tem farol de xenon, pelo que tá refletindo ali na Jaguar. E parece que o farol é de xenon. E o volante tem uma pegada, tem uma boa pegada até... A pegada eu não diria nem que seja tão boa, na verdade. Eu digo que ele não tem aquela pegada tão esportiva, mas é um volante que se sente confortável, né? Dirigindo. 370Z conversível ali. O bom é que ali tem os policiais, né? De van, você não chama nem atenção. E ele fala, como é que esse cara vai estar correndo? Não dá. Putz, coitado. Um rapaz cadeirante, eu acho que estourou o pneu dele. Mas já tem um caminhão ali, trocando, né? Olha as imperfeições da pista, não percebe nada. E esse é um carro grande, né? Eu não faço nem ideia o peso desse carro, mas... Olha, eu chutaria que... Ele deve ter suas... Ah, ele deve ter por volta de umas 2,5 toneladas, 3, fácil, né? Vou botar aqui embaixo pra vocês quantas toneladas ele tem. Porque ele não é um carro, não é um carro leve, não. Aqui eu freiei, ó. Ele começa a suviar. Caramba, eu dei só um toque no acelerador. Não era pra reduzir isso tudo, não. Mas eu acho que o motor é menor, né? Então, você dá um pouco de toque no acelerador, ele já reduz bruscamente. Depois que amaciar esse carro, galera, temos que fazer um 0 a 100 por hora. Vamos ver quanto que essa van faz. Deixa nos comentários se vocês têm interesse em ver um negócio desse. Acho que ninguém tem interesse de ver essa van, quanto que ela faz de 0 a 100, não. Mas, caso vocês tenham, né? Seria um vídeo, talvez, curioso. Transitozinho na 4 aqui é sempre chatinho. Então. Mas olha isso aqui. Olha como é que esse carro é... Olha aqui, ó. Não tô de brincadeira. Você dirige o carro com um dedo só. É muito macio, galera. Muito mesmo, ó. É mais ou menos, não. O cara aí de trás deve achar que eu tô medo. Já que nós estamos no engarrafamento, eu quero estar mostrando umas coisas que eu mostrei. Tem vídeo desse carro. Nós pegando ele na concessionária, né? E olha umas coisas curiosas que eu achei muito incrível desse carro. Se eu colocar... Perdão que eu não sei mexer nesse carro, não. Mas, ó. Eu sei que tem tanta coisa. Eu acho que aqui no veículo, é. Olha aqui. Se eu vier aqui, eu consigo ver, ó. Olha aqui meu braço. Então... Você tem filho. Os filhos estão brigando. Estão precisando de alguma coisa. Você é bebê. Você não precisa se virar pra olhar. A câmera te mostra tudo o que tá acontecendo. Então, é simplesmente fenomenal. O amigo quer entrar aqui. Então, eu já consegui entrar. Ele vem na minha frente. Olha isso daqui, galera. Eu não sei. Deixa nos comentários se tem algum outro carro que vocês conhecem, que tem câmera interna de fábrica. Agora, eu achei isso muito incrível, sabe? Uma tecnologia dentro do carro, pra quem tem criança, genial. E aquela ali, se eu não me engano, é a versão antiga dessa. Esse daqui é um modelo novo que acabou de lançar e aquela é a versão antiga. Então, pra vocês verem como é que mudou um pouco. Parecida, mas deram uns toques mais bonitos. Esse daqui tem farol de LED e tal. E eu acho que essa daqui, pelo que me parece, é o modelo top de linha dessa Pacífica, né? Essa Hybrid Limited é realmente o modelo top de linha. Agora, eu achei muito incrível, né? Muito incrível essa opção aqui de ter as câmeras, né? Ele tem Alexa, ele tem tudo que você possa imaginar. O carro de tecnologia, ele tem. Que é curioso, né? Porque isso é algo que, nos carros que eu tenho, né? Pra quem não sabe, eu tenho os carros mais voltados pra esportividade, né? E os meus carros, eu não tenho nada disso, né? Então, eu acho que eu vou jogar ali na frente. Ah, não, o cara já saiu daqui, ó. Eu jogo ali na frente que é melhor. Aqui, ó. Boa, boa. Então, os carros esportivos que eu tenho, eles não têm essas funções todas, sabe? Você mal tem uma câmera de ré e veja lá, sabe? Na Ferrari, então, o que eu vejo é o meu conta-giros. As duas telas laterais, eu consigo ver a da esquerda, eu vejo temperatura, eu vejo informação. É simplesmente tudo voltado pra performance, né? Porque o carro é voltado pra performance. Já esse é um carro que é confortável pra família, é voltado pra família, pro conforto, né? Então, é muito curioso poder ter isso tudo. Ele tem, ele tem banco ventilado também. Caramba, que legal. Ele tem banco aquecido, banco ventilado. Ele tem, ele também tem, perdão que o telefone tocou, ele também tem volante aquecido. Caramba, muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. E o banco tá funcionando, a ventilação de banco é confortável. Eu tenho dois níveis aqui, ó. Então, eu posso ir pro low. Eu vou deixar até no forte, porque tá... Eu gosto dessa ventilação no banco, porque ela parece que tira o calor do seu corpo, né? E aqui não tá um dia tão quente. Tá 82 graus, mas é um pouco de calor, né? Não é um dia tão quente pra aqui na Flórida, na verdade, né? Então, vamos sair aqui, ó. Então, galera, tive que atender essa ligação. E agora, ali, nós vamos pegar uma estrada que eu, muitas das vezes, gosto de pegar ela cedo, né? Com os carros esportivos, né? Que é uma estrada que tem um limite de velocidade alto. E ela é um pouco relativamente sinuosa. E eu quero... Vamos, vamos, vamos colocar a van. E ver... Ver como é que a van vai se portar. E aí, aqui eu tenho até, ó... Um ponto cego, como eu falei pra vocês. Não sei nem o que ele tá apitando, não, mas... Tá apitando pra alguma coisa. Deixar a seta ligada. Aqui, vamos dobrar ali à esquerda. Isso aqui é muito confortável. Ela fez aquela curva lá atrás da 65, né? Cara, eu nem tava olhando, mas ela... Ela, ela, ela não é... Ela tava assim, ó. Mas aqui dentro não parece que ela tá virando... O que você nota de muita diferença nela, que eu notei, é o freio. O freio é meio... Tipo, você freia e, tipo, ela faz assim, ó... Ela parece que quer mergulhar. Isso aqui... Mas agora, tipo, andando... Eu não dei pé fundo, não fiz nada, porque o carro tá novinho. Então, eu... Não percebe falta... E a bateria tá mostrando quanto? Menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1%. Mas ela vai pra 6%. Eu não consegui entender a lógica. Caramba, que doideira. Mas quando você freia, ela faz assim... Ela carrega. Eu acho que carrega. É, porque ela não pode carregar mesmo. É... Então, galera, perdão que eu tive que parar um pouco o vídeo, que eu tive que atender o telefone, que era uma ligação importante, cliente, né? Então, com isso... Isso que eu tava falando pra ele, que é o Ingra... Ela não percebe, ó... Se parar pra ver, ó... Eu vou fazer uma curva a 70 milhas por hora, ó... Olha aqui. O carro é... Ele dá uma tombadinha de leve, mas não é tão ruim, não. Não sei o que ele tá avisando, não. Mas ele tá avisando alguma coisa. E... O carro é confortável. Não sente falta de potência. Novamente, eu não dei pé fundo, nada. Agora, isso é que eu noto muito, ó. Se eu tô numa velocidade relativamente um pouco mais alta, e eu freio, ele... Ele é muito pesado e grande, né? Então, ele joga... Quer jogar o peso todo pra frente. Isso foi algo, realmente, que eu notei muito. É algo que, realmente, o peso dele você não consegue esconder. Aqui, eu tô a 50 milhas por hora. Se eu quiser dar uma freada, você vê que o carro, ele tá apontando realmente pra frente. Já tá pronto pra comprar uma. Porra, vou sair daqui e vou voltar lá na Cássia, hein? O barulhinho do F-Type é bonito. Muito bonito mesmo. F-Type, não. Isso é F-Pace. Eu tô falando F-Type, eu acho que já... Cara, eu acho que eu tô desde o começo do vídeo falando F-Type. E esse carro se chama F-Pace. Esse F-Type é o cupê e conversível, né? Não sei de onde que eu tirei esse F-Type, não. Então, galera, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem diferente do que o normal, né? Mostrando as minhas impressões dessa van, dessa Pacifica Hybrid Limited. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente. E desde já o meu muito obrigado, audiência, a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.